O chocolate é melindroso, ele não gosta de desaporo, não. Só na manha da ariranha, ele é para aqueles dias que você está procurando a resposta da vida, para onde vou, da onde vim, quem eu sou, um tsunami de açúcar. É isso que os adultos fazem, quando ninguém está olhando. Resumindo, vergonha, choro, pânico, terror e aflição. Pois é, gente. O pessoal acha que ser adulto é pagar boleto e tomar café. Mas, na verdade, ser adulto é o quê? É você poder comer o que você quiser na hora que você quiser. Inclusive, jantar pepoca, para poder depois jantar mesmo um maravilhoso bolo de chocolate. E é isso que a gente vai fazer hoje. O jantar o quê de hoje é sobremesa. Vamos nessa? Então, hoje, eu vou fazer uma receita que não é minha, não. É do Gustavo. É o bolo errado de chocolate. Esse bolo nasceu de um erro dele, lá atrás, quando a gente começou a fazer o jantar secreto. Que é o evento que a gente faz em casa, para receber, é o nosso restaurante, na verdade. Que acontece num lugar secreto, com um menu secreto, e as pessoas só descobrem o que elas vão comer na hora que elas estão na mesa. É bacana. E uma das surpresas que sempre permeia o jantar secreto é esse bolo. A gente deporou muito tempo para chegar na receita exata. Porque o Gustavo fez esse bolo um dia, esqueceu uns ingredientes. Na verdade, ele estava tentando fazer um brownie, se eu não me engano. Esqueceu de pôr a farinha. O bolo ficou maravilhoso. E depois ele teve que ficar repetindo, repetindo, repetindo essa receita, até chegar no ponto que a gente queria. E essa receita, ela é simplíssima, meio que sem erro. É daqueles bolos que não tem fermento, não tem farinha, mas ela tem alguns macetes para dar certo. Tanto que eu tenho um pouquinho de trauma dela, porque todo mundo tem passado. E eu, numa outra vida, participei de uma competição de cozinheiros, em que eu fiz esse bolo e, pensa num fracasso, deu muito errado. Mas hoje, nós vamos tentar. E vocês, se Deus quiser, vão me ajudar e esse bolo vai dar certo. O primeiro passo é o chocolate. Porque como ele é um bolo super chocolatudo, a alma dele é o chocolate, não dá para enganar. Tem que usar um chocolate que você goste muito. Porque o sabor dele vai predominar. Então, se você usar um chocolate aí, que você não é muito fã, achando, ai, esse chocolate eu não comeria. Vai comer e vai ficar com gosto dele na receita. Então, use um chocolate muito bom. Nós vamos começar dando uma derretida nele, no banho-maria. O banho-maria, gente, é aquele recurso das nossas mães, super tradicional, que a gente coloca as coisas para cozinhar de maneira lenta no vapor da água. Então, você vai pegar sempre uma vasilha menor, aliás, maior, que fique aqui encaixada numa panela, de forma que ela não fique encostando na água fervente. E vai aqui, ó, só na manha da ariranha, derretendo vagarosamente o chocolate. Porque o chocolate, ele é melindroso, ele não gosta de desapuro, não. Então, você vai bem na calma aqui. Vamos deixar ele aqui. Pois é, gente, voltando para a história, eu não sei o que aconteceu. Estava fazendo mais ou menos uns mil graus em São Paulo. A competição tinha um intervalo, e aí eu fiz esse processo aqui. Interromperam a gravação, eu saí. Quando eu voltei, a massa do bolo estava toda estranha, não tinha tempo de fazer outra. Eu sei que o bolo deve estar tentando ser assado até hoje, porque ele nunca deu o ponto no forno. Resumindo, vergonha, choro, pânico, terror e aflição. Depois, e olha que eu tinha treinado muito, mas é aquilo, né? Liga a câmera, tudo muda. Mas hoje, depois de anos, estamos aqui fazendo mais uma vez o bolo chocolatudo do Gus, e hoje vai dar certo. Olha como vai rápido, ó. Você também pode fazer esse processo no micro-ondas, mas eu acho que aqui fica melhor e mais garantido, porque dependendo da potência, dependendo do jeito que você fizer no micro-ondas e da quantidade de gordura que tiver no seu chocolate, pode ser que ele dê uma queimada. Então, se você não tem muita experiência de trabalhar com chocolate, é mais garantido fazer no banho-maria. Eu vou desligar o fogo para não queimar o chocolate e vou trazer a manteiga. E aí vamos colocar essa manteiga aqui, que agora, no calor da própria panela aqui, ela vai acabar de chegar, tá? Ele é bem light, gluten-free. Não, sério, é muito chocolatento esse bolo. Ele é para aqueles dias que você está procurando a resposta da vida, para onde vou, da onde vim, quem eu sou. Aí você vai fazer esse bolo aqui, seu coração vai acalmar, todas as respostas vão aparecer, e você vai dormir feito um bebê. Como se não houvesse nem boleto, nem café. Olha que delícia. Só não vale queimar a largada e já querer comer assim, tá? Espera um pouco. Vou pegar um paninho para a gente poder tirar o bolo e apoiar ele na... O bolo não, cumbuca. Gente, o português tem essa belíssima palavra chamada cumbuca. Por que a gente fala bolo, né? Por que a gente importou bolo? Então, aqui na nossa cumbuca, ou vasilha, adoro vasilha também, A gente vai agora entrar com os ovos. Já está bem derretidinho aqui a manteiga, nenhum gruminho, todo mundo aqui já se integrou. Manteiga e chocolate. Vem cá, ovinho! E aí, um a um, como eu já ensinei aqui, vamos quebrar os nossos ovos. Sempre um a um por causa daquilo que eu falei, que o ovo pode estar estragado e aí você estraga a sua receita. E como a gente tem aqui mais de meio quilo de chocolate, vai ser bem triste estragar. E agora a gente vai mexer. Ele não precisa de batedeira, não precisa de liquidificador, dar uma quebradinha nas gemas. E agora a gente vai mexendo. Porque como ele é um bolo solado já, ele já não é um bolo que cresce, a gente não precisa incorporar ar nele. O que a gente quer é só realmente homogenizar aqui. Então, com delicadeza, sem aflição, sem dramas. Olha como o ovo já vai mudando a textura do chocolate e já vai meio que engrossando ele. E essa deve ser a receita que eu acho que o Gustavo mais fez na vida. Porque depois que ele fez e acertou, aí tipo, todo mundo começou a pedir. Inclusive, lá no roubo da abóbora, eu não contei, né? não tinha só a abóbora. Era uma ceia, veja. Então, tinha um bolo de chocolate, uma abóbora e uma torta de vatapá. Ou seja, o motorista levou a ceia inteira, né? Foi bem triste. Acho que temos. e agora vamos entrar com os secos. Temos aqui o amido e o açúcar. Eles que vão dar o ponto no nosso bolo. Eles que vão fazer todo mundo virar bolo aqui. Então, a gente vai peneirar. A gente vai peneirar. Foi um tsunami de açúcar aqui. A gente vai peneirar. A ideia de peneirar é só porque como a gente precisa incorporar todo mundo aqui e não temos nenhuma ajuda mecânica, a gente precisa fazer essa peneiragem porque aí você evita que fique tudo empelotado aqui no meio. Então, a gente só peneira mesmo pra separar, pra dar uma leveza para o pó e ele entrar na massa de maneira mais leve, assim, mais, sabe? Salpicadinha. e sem pelotinhas porque o açúcar sempre fica com esses gruminhos, né? Esse açúcar aqui, gente, não é o refinado, tá? É aquele açúcar de confeiteiro que é ele mais fininho. Eu nunca fiz esse teste, mas dizem que se você não acha açúcar de confeiteiro, você pega o açúcar refinado e bate no liquidificador, ele fica bem semelhante ao açúcar de confeiteiro. ele dá uma afinada no pó. Então, se você não tiver, pode tentar fazer isso com o açúcar refinado. Agora que já tá mais vazio, já tô treinada. Tô nada treinada. Mentira. Agora o amido. ele aqui vai ter um efeito dispessante mesmo, então ele vai segurar a onda do bolo, garantir que o bolo não desande. Vai auxiliar o açúcar, porque senão a gente colocaria muito açúcar pra dar o ponto e aí perde a graça o chocolate, né? Aqui do lado. E agora mexendo com amor, carinho e dedicação. Você vai sentindo aqui, ó, que ele vai ficar ainda um pouquinho com os grânulos, porque os microgrãos de açúcar e amido estão aqui agora, né? Então ele não vai ficar tão brilhante e lisinho quando ele tava só o chocolate e a manteiga. Mas a gente tem que prestar atenção que não deve ficar nenhuma pelotinha grande, senão isso vai tá na massa depois que o bolo assar, né? Vai ficar um gruminho de açúcar e amido que não vai ser agradável. Então a gente vai mexer até desmanchar todos os gruminhos. E tá pronto. E agora a gente vai preparar a forma pra poder assar o nosso magnânimo bolo de chocolate. A forma de preferência aquela de fundo removível, né? Porque ele é uma massa mole, ele é uma massa macia, então você não vai conseguir fazer o desenforme do bolo. Então a gente vai usar uma massa, uma forma que a gente possa abrir e soltar. Pré-aquece o forno antes, tá? Sempre que você for fazer bolo você já pode deixar o forno pré-aquecido. Isso vai garantir que seu bolo também não desante porque você não vai... Ele não pode ficar lá morrendo pra sempre. Apesar de que esse bolo não tem fermento, então não tem tanta essa interação com o tempo porque a gente não quer que ele cresça. Mas você ganha tempo com o forno pré-aquecido. Aqui a gente tem o papel manteiga, né? Com uma manteiga no fundo que é pra ela dar uma fixada e o papel não grudar na forma também. Olha! Pois é, gente. É isso que os adultos fazem quando ninguém tá olhando. já ia botar a pipoca aqui. Ficou ótima essa pipoca com chocolate. Agora a etapa reta final da massa aqui. Dá essa batidinha pra poder tirar as bolhas e podemos levar pro forno. Adoro que esse forno dá bronca. Fecha a porta! O forno a 180 graus até começar a fazer uma casquinha ele vai dar uma craquelada em cima. Vai fazer uma camada mais sequinha em cima. E aí é um indicativo que tá bom. Pra esse bolo não vale o teste do palito porque se você fizer o palito vai sair sujo. E ele é um bolo mal passado então a gente não quer que ele fique seco senão ele fica ressecado demais. Então a gente vai deixar só até o ponto de fazer a casquinha em cima. Quando você tirar ele vai estar até meio mole assim no meio você dá uma sacudidinha ele vai estar até meio sambando assim no meio. Então pode deixar assim e acreditar que depois que ele esfriar é que a gente vai comer. Limpamos tudo aqui e agora a gente vai fazer um caramelo. Você achou que ia ser só o bolo de chocolate? Jamais! Pro caramelo a gente vai precisar de açúcar e sal manteiga e creme de leite. E aqui o potinho que a gente vai colocar o caramelo que tá pronto. Coloca o açúcar na panela não precisa peneirar e liga o fogo baixo porque senão você queima uma parte do açúcar antes dele derreter por igual. Vamos com uma espátula aqui espalha bem esse caramelo que a gente vai fazer gente é o caramelo seco o que significa isso? A gente não vai diluir o açúcar na água que é o que a gente faz quando a gente faz aquele caramelo que vai no fundo do pudim sabe? Aquele é com água esse aqui não tem problema pra mexer não aquele da água se a gente mexe muito nas bordas assim ele costuma açucarar que é ficar todo craquelado e esbranquiçado aqui não tem problema não a gente vai deixar o fogo agir sobre o açúcar derreter depois a gente entra com os outros ingredientes enquanto isso a gente come pipoca faz com esse ai cadê o chocolate pipoca é muito bom gente acabei de ter uma ideia vou juntar essa pipoca com esse caramelo é muito caramelo tem uma xícara de açúcar aqui é que caramelo é aquele tipo de coisa que você já faz muito porque né você já vai sentir culpa de estar fazendo caramelo então você desculpa uma vez só já faz um balde passa uma semana comendo acabou acabou semana seguinte você faz mais ó já tá na metade do caminho agora a gente vai dar um remelecho aqui pra ajudar o açúcar de cima aí pra baixo jamais jamais provem caramelo tá jamais mas é jamais vai ficar sem língua aqui de fato tá na temperatura do sol e ele guarda um calor que se ele cai na pele ele fura grandes queimaduras o açúcar já tá quase 100% derretido e aí a gente vai deixar ele pegar a cor chegando a cor que a gente gosta eu gosto do caramelo mais queimadinho afinal caramelo o ponto você vê que ele ainda tá um pouco opaco a medida que ele vai queimando vai virando caramelo mesmo ele vai ficando translúcido vou até tirar um pouco do fogo pra gente ter esse tempo de observação aqui como ele ficou translúcido agora cor linda essa cor de guaraná que as pessoas falam né que o ponto certo do caramelo é a cor de guaraná eu vou deixar passar um pouco ainda mais que nesse caramelo a gente entra com creme de leite eu acho que ele tem que ficar mais brown mais tostadão mas a partir daqui já tá valendo tá se você já tiver satisfeito com a cor dele já era e aí a gente vai entrar com a manteiga tá vou tirar ele aqui da boca porque senão ele vai passar e vou entrar com a manteiga tá muito rapidamente e ele vai subir um pouquinho vai ferver vai parecer que desandou mas não é verdade não deixa a manteiga derreter no bichão aqui tem como isso ser ruim gente fala sério dá uma paz de espírito esse cheiro de caramelo no ar aí você pensa que tá bom você pensa que tá bom de gordura não tá não e agora a gente vai colocar o creme de leite e gente tava tudo meio fora da geladeira aqui vocês viram né tudo meio em temperatura ambiente ou pelo menos não gelado tá porque agora porque não espirra não sobe porque você vê que ele já fica ele já dá esse ó o creme de leite já sobe bastante se tiver muito gelado ele ainda vai dar aquela aqui você vê que ele deu uma solidificada mas já se incorporou de novo aqui já aqui já tá pronto vou desligar o fogo que eu deixei aqui porque se você também coloca gelado além dele poder espirrar em você e você se machucar ele pode craquelar ficar aquele caramelo duro e aí você tem que voltar pro fogo pra derreter as coisas todas e agora eu vou entrar com a flor de sal pra dizer que a gente é adulto o sal além dele dar uma levantada no sabor ele dá aquela coisa interessante né você fala nossa o que tem aqui que eu não sei é o sal então geralmente um truque dos confeiteiros é sempre colocar uma pitada de sal em todos os doces porque o sal gente ele é um realçador de sabor aqui no caso a flor de sal o que que ela é a primeira camada das salinas então ela acaba sendo o sal mais puro possível tá pronto aqui vou só tirar da panela pra ele não esfriar na panela e vou deixar aqui nesse potinho charmosíssimo e agora a gente vai dar uma olhada no nosso bolo yes deu certo ele fica com essa cara de que parece que não deu certo mas deu só não pode cortar esse bolo quente a gente não vai conseguir tirar ele daqui quente então a gente vai deixar ele esfriar e enquanto ele esfria eu tive uma ideia diabólica aqui temos caramelo abundante lembra? e uma sobra de pipoca então a gente vai o que? lambrecar esta pipoca com caramelo Jesus não todo porque a gente precisa do caramelo pro bolo dá aquela misturada nossa o pessoal aqui atrás está assim ó babando parece cachorro na porta de padaria maravilhoso vamos provar o bolo como eu tinha falado no começo esse é um bolo que a gente não deve desenformar porque ele corre sério riscos de esfacelar inteiro então pra ficar bonitinha a apresentação a gente vai vir com a tesoura aqui em volta e só dá aquela trucada tá lindo tá pronto é isso maravilhoso vamos cortar e provar gente confia o forte desse bolo não é a beleza mas vocês viram né 600 gramas de chocolate nós vamos cortar aqui eu vou cortar com a faca a dica é sempre cortar ele meio que como um todo olha isso olha como é molhadinho e aí vamos tirar uma fatia generosa bom e como aqui a gente usou chocolate meio amargo pode colocar o caramelo sim vai ficar doce óbvio afinal caramelo mas vai combinar muito e não vai ficar tipo aqueles doces que dóia a alma agora vamos lá não consigo dizer só sentir este é o melhor bolo de chocolate ever e esse foi o meu jantar o que dessa quinta-feira e agora eu vou ficar aqui num caso de amor com esse meu bolo apaixonante de chocolate e espero vocês amanhã pro sextou com mais um jantar o que e aí e aí Legenda Adriana Zanotto